E tem uma pergunta aqui também, professor João Amigo. O André Kylian. Lave-seca inverter, ele achou muito... Ele não sabia disso, ele falou para mim, é novidade. Ele achou que o inverter era só no ar-condicionado, no refrigerador. Ele ficou impressionado. Ela já vem há um tempo aí no mercado, a Lave-seca inverter. Então, é uma tecnologia que veio para ficar. As pessoas, na verdade, estão comprando e nem sabem o que é inverter. Porque o futuro é sair a convencional e ficar somente inverter. Esse é o futuro. E não é um futuro muito longe, não. É um futuro muito próximo. Isso vai ser tema de uma das nossas lives. Eu vou entrar um pouquinho mais a fundo nesse assunto sobre o sistema inverter. Eu posso dar um spoiler aqui, professor? Posso dar um spoiler? Pode sim, dá sim. Pessoal, nesse nosso sistema inverter, pessoal, o professor João Amigo falou que ela lava até 11 quilos, por exemplo. Se a dona de casa colocar 2 quilos de roupa, ela consegue pesar essa roupa através desse motor elétrico, que é inverter, e consegue adequar a quantidade de água e de agitação e tempo para 2 quilos de roupa. Se você colocar 4 quilos, a mesma coisa, 8 quilos. Então, acontece. Se torna um sistema econômico. Ele diminui o tempo que você vai precisar. Então, muitas vezes, a pessoa chegou lá e tem uma calça e uma camisa. O professor João Amigo põe uma tabela no curso dele, falando quanto que pesa uma calça e uma camisa. Isso é importante no dia a dia. Você colocou uma calça e uma camisa, o tempo que ela demora para lavar é menor do que se colocasse, por exemplo, muitas roupas dentro da lava e seca. Então, acontece. Isso só é possível devido a essa tecnologia. É isso mesmo, professor João Amigo? Isso mesmo, devido a essa tecnologia. E, assim, além de pesar a roupa, as laves secas vinham com alto consumo de energia. Por o motor delas ter pulso para frente, pulso para trás, pulso para frente, e acabava tendo um elevado consumo. O inverter já não tem mais esse pico na energia e o silêncio que ele trabalha. E a rotação maior na centrifugação faz com que a roupa saia muito mais seca, fique menos tempo na secagem, porque ela vai centrifugar melhor a roupa. Dependendo da roupa, só centrifugando não precisa nem lavar. Dependendo da roupa, só reduz a roupa secagem. Obrigado.